Ser Cristo Jesus É o nosso piloto Perfeito descanso Ele pode nos dar Com plena certeza Aqui navegamos Em breve estaremos Seguros no lar Nossa vida aqui é Como um navegante Viajando na noite Nas ondas de furor A viagem se faz Pelo mar tenebroso O piloto da nau É nosso salvador Ser Cristo Jesus É o nosso piloto Perfeito descanso Ele pode nos dar Com plena certeza Aqui navegamos Em breve estaremos Seguros no lar Em breve no céu Lançaremos a âncora A alegria e descanso Iremos gozar E ali esqueceremos A dor e a luta Lá junto do rei No glorioso lar Estamos no alvo E fim da jornada Pra sempre gozarmos Lá juntos de Deus Lá nunca à noite E ondas não temos Lá nunca à noite 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 Diz que é a resposta A nossa dor Saúde, batiza E também cura Oh aleluia Daí glória a Deus Não desanimes, ó pecador Cristo é a resposta à tua dor Não desanimes, confia em Cristo Somente Ele é teu Salvador Cristo é a resposta ao pecador Cristo é a resposta à nossa dor Salva e batiza e também cura Aleluia, dai glória a Deus Cristo é a resposta ao pecador Cristo é a resposta à nossa dor Salva e batiza e também cura Aleluia, dai glória a Deus Para que pegar contra Deus? Para que pegar se sou salvo Se já tenho tanta luz? Para que pegar se a vida Deus me há dado em Jesus Para que pegar se o inferno Só espera o pecador Para que pegar, para que pegar Para que pegar contra Deus Para que pegar, para que pegar Para que pegar contra Deus Para que pegar, para que pegar Para que pegar contra Deus É melhor viver santamente Vitorioso contra o mal Pois Jesus preparar Pois Jesus prepara Pois Jesus prepara os seus santos Pois Jesus prepara os seus santos Uma pátria Para que pegar, para que pegar Para que pegar, para que pegar Eu ouvi da formosa cidade Muito acima de tudo Muito acima de tudo no mundo Eu senti um desejo profundo De um dia estar com Jesus Aleluia Aleluia em vós triunfante Já escuto o canto celeste Terminada a mágoa terrestre Estarei com Jesus lá no céu Eu ouvi de um vestido tão alvo Da coroa ornada de estrelas Dos irmãos da feliz parentela Que um dia verei eu ali Aleluia ali Tudo é gozo Cada dúvida foi dissipada Para sempre a malícia é tirada Estou no alvo No céu com Jesus Eu ouvi de um país tão distante Onde não há doenças nem dores Não há mais estes vis-tentadores Que perturbam a vida aqui Aleluia, feliz esperança Já escuto o canto celeste Terminada a mágoa terrestre Estarei com Jesus lá no céu Quantos que partem do mundo Sem conhecer a luz Sem conhecer a Jesus Quantos tu já conquistaste Para o caminho da luz Ora e trabalha ao Cristo Para a glória da paz Para a glória da paz Que tem ações e palavras Que só Jesus satisfaz Quantos que partem com sede Da salvação perenal Nascem e vivem gemendo Presos às caras do mar Presos às caras do mar Ora e trabalha ao Cristo Para a glória da paz Para a glória da paz Bem revestidos do alto Bem revestidos do alto Vamos de Cristo falar Antes que chegue o momento Do anticristo reinar Ora e trabalha ao crente Para a vitória da paz Para a glória da paz Que ganha ações e palavras Que só Jesus satisfaz Que ganha ações e palavras Que só Jesus satisfaz Amém. 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 Jesus disse aos discípulos, no monte e ao subir, Detei-vos em Jerusalém, pois há de se cumprir A vinda gloriosa de um Consolador Pra revestir as testemunhas do Senhor Descendo o fogo do altar, o vento de amor Depressa foram proclamar o Salvador Encheu-se o cenáculo de gloriosa luz Descendo o fogo divinal, a nós voltou Jesus E todos revestidos com o poder dos céus Falaram outras línguas em louvor a Deus Descendo o fogo de Deus Descendo o fogo do altar, o vento de amor Depressa foram proclamar o Salvador Assim Jesus te manda orar e esperar O Santo Espírito de Deus O Santo Espírito de Deus O Santo Espírito de Deus que vem pra te ensinar Jesus a gloriosa, um Santo te mandará E seu amor sublime proclamar Irás Irás descendo o fogo do altar, o vento de amor Depressa foram proclamar o Salvador O Santo Espírito de Deus 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 Não foi ouro nem foi prata Foi seu sangue que vertei De maneira tal me amaste Que por mim, Senhor, morreste Pra remir do cativeiro Tu sofreste em meu lugar Pois agora que sou tua Sem jamais a te perder Quero, meu Senhor, servir-te Quero, meu Senhor, servir-te Grata e só por te viver De maneira tal me amaste Que por mim, Senhor, morreste Pra remir do cativeiro Tu sofreste em meu lugar Tu sofreste em meu lugar A terra Esperando o teu voltar Esperando o teu voltar Levarás então a escrava Pra contigo aí reinar De maneira tal me amaste Que por mim, Senhor, morreste Que por mim, Senhor, morreste Que por mim, Senhor, morreste Pra remir do cativeiro Tu sofreste em meu lugar Tu sofreste em meu lugar Sinto que vivo no Senhor E veio-me salvar E veio-me salvar Por sua lei Por seu amor Desejo sempre guardar Habitarei sempre em Jesus Firmá-lo em meu coração Deus pela fé Deus pela fé Em mim produz perfeição Sinto que vivo no Senhor Senhor E sempre viverei Por seu poder Por seu poder Consolador Em Deus Permanecerei Habitarei sempre em Jesus Firmá-lo em meu coração Deus pela fé Deus pela fé Em mim produz Perfeição Deus pela fé Deus pela fé Deus pela fé Pelo amor Deus pela fé Amém. 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 Amém.